Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja, nós iremos nesse momento levantar uma grande oração, uma grande corrente de oração, um grande clamor nessa madrugada e eu creio que a oração ela tem poder, através desta oração o Pai, o Filho, o Espírito Santo, onde visitar você, sua casa, seu lar e essa madrugada será uma madrugada de paz, que todos os ataques espirituais que sempre o inimigo tenta levantar no momento em que a pessoa ela vai dormir, porque eu digo isso aqui sempre, que é ao redor de uma cama onde acontecem os maiores ataques espirituais, é ao redor de uma cama e justamente na madrugada quando a pessoa ela começa a dormir, mas que nessa madrugada ao seu redor estejam os anjos do Senhor, para que você tenha um sono tranquilo e um sono reparador, amém? Eu quero que você pode começar a deixar os pedidos de oração, já tem alguns deixando os pedidos de oração, para ficar registrado nessa oração agora da madrugada, que Deus também quebre todas as correntes que possam estar prendendo alguma das áreas da sua vida, vai cair por terra porque Deus é fiel, amém? Você que está entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, bem-vindo, aqui não é sobre religião, aqui é uma corrente de oração, tá bom? Vou orar por você nessa madrugada e se você quiser eu continuarei pedindo a Deus todos os dias pela sua vida, tá vendo aqui abaixo? Aqui abaixo está escrito a palavra inscrevesse, quando você clicar o próprio YouTube irá escrever o seu nome nessa corrente de oração, tá bom? E aí a partir desse momento seu nome escrito aqui sempre que eu entrar aqui para orar, eu entro aqui três vezes ao dia, sempre que eu entrar aqui para orar, seu nome será apresentado a Deus em oração, tá certo? Então clique aí na palavra inscrever-se, peço também as minhas ovelhas que cliquem no símbolo do gostei, tá certo? Existem pessoas que estão aqui agora, antes de eu começar a orar, que eu sinto que precisam compartilhar essa oração com alguém, existe alguém que nesse momento, porque a palavra de Deus que está aqui aberta na minha frente, ela diz que a meia-noite muitas pessoas são perturbadas, tomadas por força invisível, sabe? Tomadas por angústia, depressão, insônia, eu gostaria de antes de eu começar a orar, que você que está aqui comigo agora, compartilhar, só quem está comigo aqui agora, compartilhar essa oração com alguém que Deus colocar no seu coração, você pode fazer isso agora? Que Deus te use nesse momento para a pessoa certa, você pode fazer isso? Então compartilha aí agora, antes de nós levantarmos a nossa oração, quando ela entrar aqui ou ele entrar aqui, já entrará aqui no momento da oração, já entrará recebendo a bênção, recebendo a vitória, amém? Nós vamos nos preparar agora para orar, eu vou colocar aqui o fundo de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, nessa madrugada, com toda a fé do nosso coração, nós entramos na tua presença, Pai, eu quero te pedir nesse momento, que o Senhor venha visitar cada filho e filha, onde está chegando essa oração, que chegue Pai a tua bênção, que chegue Senhor o teu socorro, que chegue Pai o teu cuidado, que meu Deus, todo e qualquer ataque do inimigo, do adversário, caia por terra, meu Deus, visita agora a tua filha, que está, meu Deus, com tanto problema, pensamentos ruins, pensamentos negativos, a tua filha que está com insônia, não consegue dormir, meu Pai, de tanto problema, tanto levante, o teu filho, meu Pai, que está, meu Deus, sentindo um peso, sentindo, meu Pai, sensações ruins no seu corpo, mas que nesse momento agora, todo levante, todo trabalhado inimigo, caia por terra, não prevaleça em nome do Senhor Jesus, envia anjos do Senhor em cada casa, envia anjos do Senhor em cada lar, em cada lugar, meu Pai, onde esta oração está chegando, eu sei, Pai, que existem pessoas também acompanhando, de hospitais, que esse hospital, meu Pai, que essa área seja, meu Deus, visitada também pela tua bênção, pelo teu poder, que onde esta oração agora está chegando, que chegue o socorro bem presente do Senhor, é o que eu te peço, Pai, com toda minha fé, em nome do Senhor Jesus, repita assim comigo, eu me deito, e logo pego no sono, porque Deus me faz repousar em paz, aleluia, ore assim comigo agora, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz, amém, diga graças a Deus, amém, você crê, toma posse, que Deus te dê uma madrugada, de sono tranquilo, reparador e abençoado, antes de você sair, eu te peço, que agora você compartilhe, o máximo de pessoas que você puder, e que Deus te use, tá bom, dorme em paz, dorme com Deus, e assim que você acordar, venha para a oração, quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo, amém, eu já te disse, que te amo hoje, te amo, ovelha querida, que Deus te abençoe.